Música Acho que não dá tempo, né? Nem de treinar, é só descansar. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas jogando em casa o Botafogo é muito forte. Que possamos fazer uma boa partida, conseguir ganhar essa primeira para ir lá na arena conseguir um empate. Mas como que está essa expectativa, essa ansiedade para esse jogo tão importante? Olha, a expectativa é boa, né? Um jogo difícil, é igual eu falei. A gente tem que se impor no nosso ritmo, ficar com a bola, porque sabendo que vai ser um jogo muito difícil. Pituca, boa tarde. A gente comenta com alguns atletas que estiveram aqui no ano passado e que novamente disputaram o Paulistão, porque são duas situações totalmente opostas, né? No ano passado vocês brigando até o último momento para se manterem na primeira divisão e agora vocês podendo aí jogar uma quarta de final contra o Corinthians. Você era um desses atletas, inclusive no ano passado você foi o artilheiro. Desse ano você não marcou tantos gols, mas acho que viver essa experiência para você, que a gente sabe que teve uma, na sua carreira, ascensão com o título da Série B, defender a camisa do Botafogo no Paulistão, está sendo também um momento aí para ser lembrado no resto da sua vida. Olha, é totalmente diferente, né? Como você falou, ano passado a gente estava brigando para não cair. Agora esse ano a gente conseguiu montar uma equipe qualificada, conseguiu nos classificar. E agora é pegar esse Corinthians aí, vamos para cima, vamos em busca da classificação também. Botafogo está a seis jogos sem perder. Isso é um fato a ser comemorado. Mas na partida contra a Ferroviária a gente viu que o time ficou um pouquinho abaixo do que estava apresentando nos outros cinco jogos. O que precisa ser corrigido, que você viu que naquele jogo aconteceu, que contra o Corinthians, um time grande, o Botafogo cometer novamente esses erros, pode ser aí castigado? Olha, acho que no jogo da Ferroviária a gente ficou um pouco abaixo, né? Igual você falou, a gente sabe também que temos que melhorar muita coisa. A gente estava errando muito passe, a gente estava conseguindo trabalhar bem a bola. E contra o Corinthians tem que ser totalmente diferente. Igual eu falei, jogar no Santa Cruz a gente tem que ir para cima, tentar tocar bem a bola para fazer os gols. Já deu uma olhada no time do Corinthians? Quando o campeonato está muito corrido, acho que não tem tempo. Mas quando é um adversário específico, já começam a ver peças, né? Ontem a equipe do Corinthians venceu também o seu último jogo. E tem a segunda campanha na fase de classificação. E tem também o Camisa 10, o Jadson, que é um jogador que todo mundo sabe da qualidade. E ele vai cair ali pelo seu setor. É uma responsabilidade também encarar um Camisa 10 na qualidade que a gente sabe que tem o Jadson? Olha, a gente sabe que o Jadson é um ótimo jogador. Acho que a equipe toda do Corinthians é uma equipe qualificada. Mas a gente também tem jogadores à altura e o Corinthians não tem nada de diferente, apenas a camisa. Pitugas, a gente for ver por exposição, por orçamento, existe uma diferença considerável entre Corinthians e Botafogo. Mas alguns números podem aproximar os dois times. Por exemplo, o Botafogo tem hoje a terceira melhor defesa. Tomou só um gol a mais que o Corinthians, que é a segunda melhor defesa. E o ataque, os dois marcaram praticamente o mesmo. A diferença também de um gol, 13 e 14, entre Botafogo e Corinthians. É possível, dentro de campo, aproximar essa diferença grande que tem na teoria? Você vê talvez as chances iguais ou você coloca o Corinthians como favorito? Olha, acho que como o Corinthians ser time grande é sempre favorito, né? Mas, igual eu falei, é o jogo aqui no Santa Cruz e a gente sabe que aqui no Santa Cruz é muito difícil ganhar da gente. Não importa se é Corinthians, se é São Paulo, a gente vai jogar para cima para tentar a vitória. A gente viu o Botafogo no desempenho contra as equipes denominadas grandes. Muito bem, só que o resultado não veio. Contra o Palmeiras na estreia, contra o Santos e até contra a Ponte Preta aqui, a gente pode colocar como time grande por estar na Série A do Campeonato Brasileiro. É possível ter um rendimento como foi nessas partidas aqui? Você acha que o Botafogo jogando como uma equipe grande? Os jogadores, a própria motivação, ela cresce e pode ser que o Botafogo mantenha aquele futebol demonstrado contra essas equipes? Olha, com certeza, né? A gente fez grandes jogos com o Palmeiras, São Paulo, Ponte. A gente está jogando de igual para igual. Não vai ser diferente com o Corinthians. Acho que a gente tem que melhorar, fazer os gols, que contra as outras equipes a gente não conseguiu fazer. Apenas contra o São Paulo que a gente conseguiu empatar. Mas vamos jogar de igual para igual contra o Corinthians.